Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui na Vila Delma, olha o menino passando ali uns cavalos bonitos e hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados mas você já sabe, né? Ah, sabe sim! Olha, o que eu queria trazer pra vocês é se você ainda não comprou o presente do seu amor, da sua amada, vem pra loja da Rosia Eudora tá aberta ainda, viu? Olha, que espetáculo de loja, gente! A Rosia Eudora é dessas, viu? Ela preparou a loja especialmente para o dia dos namorados gente, temos diversas ofertas, opções de presentes inesquecíveis, pode ter certeza aqui na loja da Rosia Eudora você não vai errar Olha, temos uma grande variedade, perfumes, hidratantes, maquiagem e também produtos para o cabelo, isso mesmo! A loja da Rosia Eudora é completa, gente, aqui na Vila Delma em São Bento do Una, logo no centro, como eu mostrei pra vocês, olha, não tem erro você chega na Vila Delma e já encontra esse encanto de loja Olha, olha, gente, essa vitrine especial do dia dos namorados olha, a Rose fez aqui toda uma preparação para receber os clientes nesse dia e hoje já passou muitos clientes por aqui e a gente tá aqui finalizando, né? esse dia dos namorados para trazer mais ofertas para vocês é imagens, olha, dessa decoração linda, gente, é ao vivo, direto aqui de São Bento do Una na Vila Delma, olha essa vitrine esses são os casais que são também clientes aqui da loja da Rosia Eudora ela fez aí, opa, essa proposta, derrubei aqui o batom, essa proposta bem especial para mostrar, né, esse carinho, esse nimo com os clientes também alguns clientes, né, ela pediu diversas fotos mas na correria do dia a dia teve cliente que não conseguiu enviar as fotos mas é os que conseguiram então aqui, ó eita coisa linda, pessoal olha só como tá a loja toda temática dia dos namorados porque o amor está no ar, não é, ó dia do amor, hoje, dia 12 de junho esse mês junino que é tão especial para o povo nordestino pra gente também aqui em São Bento do Una somos apaixonados pelo mês junino e, claro, dia dos namorados não poderia faltar o presente da loja da Rosia Eudora pessoal, você já sabe aqui, né na loja da Rosia Eudora você encontra uma grande variedade de produtos, ó e esperando por vocês temos muitas opções tanto para cabelo, para pele também, claro, perfume aquele perfume inesquecível pra sua amada para o seu amado vem pra cá na loja da Rosia Eudora na Vila Adelma, olha você também pode montar o kit, viu isso mesmo a Rosia que faz na hora a montagem do seu kit perfeito o kit que você quiser você pode montar a pronta entrega ó, já temos aqui alguns kits prontos mas você pode ficar à vontade pra escolher aí o perfume o hidratante, né o produto pra o cabelo shampoo máscara condicionador ó eita que a loja da Rosia Eudora é completa olha onde ela tá ali gente dia dos namorados Rose que loja linda toda voltada pra esse dia tão especial dia do amor sim exagerado é isso mesmo a gente preparou tudo com muito carinho né com muito mimo especialmente por nossos clientes como você mesmo filmou você mostrou a vitrine ela tá personalizada é aquela vitrine humanizada não poderia ser diferente aqui na Rosia Eudora realmente eu queria um casais reais casais raiz e principalmente casais que fizessem parte da Rosia Eudora então eu preparei essa vitrine especialmente pra eles tem uma foto aí do casal raiz o casal que sempre tá aqui na Rosia Eudora que sempre tá marcando presença e também preparei outros mimos você vindo pra cá comprando o presente do seu amor você vai concorrer ao jantar dois minha gente é isso mesmo você compra o presente aqui e já sai praticamente com o jantar garantido e outra coisa além disso você ainda ganha o cartãozinho o Vox cartãozinho de desconto com a esteticista Sabrina ela é maravilhosa minha gente vale muito a pena você ir visitar você ir fazer um orçamento você que tá pensando em fazer aquele tratamento de pele aquele tratamento de beleza aquele tratamento capilar então corre aqui pra Rosia Eudora que hoje você garante o presente do seu amor e ainda ganha um Vox com 25% de desconto com a nossa querida Sabrina então corre pra cá e garante o seu presente ainda dá tempo viu? vai ficar aberto até que horas Rosia? até 6 tá? daqui a pouquinho é daqui a pouquinho mas aí se acontecer de ter algum imprevisto não pode chegar na hora nem se preocupe que a Rosia Eudora vai estar aqui esperando por você então corre pra cá e garanta o seu presente pois é pessoal a Rosia é assim preparou diversos mimos pra vocês também além das embalagens que você já sabe a embalagem aqui da loja da Rosia Eudora é também um presente então vem pra cá gente loja da Rosia Eudora aqui na Vila Delma vem pra esse encanto de loja olha que vitrine maravilhosa é ou não é apaixonante? é pessoal aqui na loja da Rosia Eudora é assim cada mim tudo voltado para vocês clientes para a gente que eu também sou cliente daqui afinal de contas presente é aqui na loja da Rosia Eudora dia dos namorados coisa mais linda eu já quero aproveitar pra desejar a você um ótimo um ótimozinho finalzinho de dia dos namorados que Deus continue iluminando aí a sua vida a dois que Deus continue iluminando seu casamento seu namorido seu namorado seu namorado que seja a vontade de Deus sempre tá bom? muita felicidade muita alegria e aqui na loja da Rosia Eudora com presentes que você já conhece gente olha a entrega a pronta entrega e grátis a entrega você não paga nada a Rosia vai levar aí na sua casa onde você estiver porque aqui é assim loja da Rosia Eudora sempre pensando no melhor para os seus clientes dia dos namorados ó não esquece faz aquele meme para a sua amada faz aquele meme para o seu amado aqui temos diversos valores kits né você pode dar uma coisinha mais simples mas também aquele presente mais caprichado dependendo aí do seu bolso eu sei que a gente sempre quer o melhor para o nosso amor né mas dependendo aí do seu bolso aqui a Rosia aqui faz kits personalizados de acordo com o que você puder né tá dando aí de ano nesse dia dos namorados tá bom é isso gente olha repetindo dia dos namorados é aqui na loja da Rosia Eudora vem pra cá para esse encanto de loja feliz dia dos namorados gente tá bom Tchau, tchau.